Uma variação de rock psicodélico com longos solos instrumentais, letras viajadas e jams improvisadas, diretamente conectadas ao uso de drogas alucinógenas. Mesclando rock, blues e psicodelia, surgiu nos anos 60 com a proposta de criar o som ideal para curtir os efeitos do LSD, conhecido como ácido, a droga que mais fazia efeito na época e embalou o movimento hippie na busca pela expansão espacial e temporal. Esse é o S de rock. O S de rock é conhecido por ter uma onda bem mais pesada dentro do rock psicodélico. Guitarras sobrecarregadas, improvisações e experimentações marcaram toda a década de 60 com bandas como The Grateful Dead, The Doors e The Jimi Hendrix Experience. Thirteen's Floors Elevators também marcou o sucesso dessa vertente, sendo uma das primeiras bandas que identificava o seu som abertamente como psicodélico. Muitas de suas músicas foram criadas enquanto seus integrantes estavam sob o uso de drogas e por isso encaixavam tanto com os efeitos sentidos pelos ouvintes. Várias bandas seguiram o embalo e o S de rock cresceu promovendo as mesmas sensações exploradas pelo movimento hippie. A expansão da alma em dimensões corporais e espirituais, a busca pela liberdade e a produção de uma nova forma de arte e comportamento. Como todo movimento, os hippies começaram a aderir a um estilo próprio que não estaria completo sem música. E de experimentações sonoras voltadas para a curtição e a busca de si mesmo em uma década tão badalada, surgiu o rock psicodélico e o S de rock marcou o lado mais obscuro do gênero gravando diretamente a influência do LSD. Essa influência foi tão marcante que as primeiras bandas de S de rock começaram a surgir em festas promovidas exclusivamente para curtir os efeitos do ácido, que ficaram conhecidas como S de test, criadas em 1965 pelo escritor e grande figura dos movimentos de contracultura Ken Case. A ideia era realmente realizar uma série de experimentações com os efeitos do LSD nas pessoas e até químicos eram convidados para esses eventos. As festas começaram em locais particulares, mas logo ganharam fama e foram levadas por Casey para os espaços públicos, incitando a galera a fazer parte da experimentação. Além da música, projeções, luzes negras e pinturas com tintas fluorescentes, eram utilizadas durante as apresentações de bandas como The Grateful Dead, colocando o público para emergir totalmente na distorção visual, sonora e corporal estimulada pelo LSD. Outra banda que marcou presença foi a Jefferson Airplane, que inclusive cita as S de testes na música A Song For All Seasons do álbum Volunteers. Com a evolução do estilo, novos grupos começaram a fazer sucesso e alcançaram o mainstream, como The Jimi Hendrix Experience, Bull Cheer, The Doors e Pink Floyd. Mas o S de rock não seria a mesma coisa que o rock psicodélico? As diferenças são tênues, mas o S de rock guarda a sua originalidade. Os dois são influenciados pela psicodelia, mas enquanto o rock nos anos 60 caminhava para uma onda mais surrealista, o S de rock tentava transmitir a realidade distorcida promovida pelo ácido da forma mais crua possível. E isso era refletido pelo foco nas guitarras elétricas, nas distorções sonoras criadas ao longo de uma mesma música e pelos sons tridentes que soavam das canções com poucas letras e melodias mais obscuras. O S de rock exprimia a psicodelia em sua forma mais intensa e sofreu uma transição diferente do rock psicodélico, partindo da sonoridade de bandas de garage rock para o que viria a se tornar o heavy metal. Iron Butterfly com o álbum Inhagada da Vida e Blue Cheer com Vince Buzz Erupton, ambos de 68, são as bandas que mais marcaram essa transição, sendo possível observar em seus sons tanto elementos psicodéricos quanto mais puxados para o heavy metal que começava a tomar forma. Diferente do rock psicodélico, o S de rock em sua essência acabou durando somente até o fim da década de 60, sendo fragmentado e dando origem a outros estilos. A transição foi natural, já que com o tempo o uso de LSD não era mais tão incentivado e o público começou a querer curtir as músicas que davam as mesmas sensações sem realmente precisar de alucinógenos. Mesmo assim, o S de rock inspirou bandas como Temples e S de Mother's Temple que apesar de serem mais voltadas para o rock psicodélico, conseguem passar a mesma sensação do S de rock dos anos 60, trabalhando tanto o som mais pesado como a sensação de viajar através da música. Afinal, o S de rock não é apenas uma viagem embalada pela música, a música é a própria viagem. A música é a própria viagem embalada pela música. A música é a própria viagem embalada pela música. A música é a própria viagem embalada pela música. A música é a própria viagem embalada pela música. Obrigado.